O site O Antagonista destaca a seguinte polêmica, conta das fotos Bolsonaro. Jair Bolsonaro se arrependeu de ter escolhido como vice-presidente o general Hamilton Mourão, em vez de Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Alexandre Frota insinuou que isso só ocorreu na última hora, por causa de fotos. Sem explicar do que se trata. O Bolsonaro podia pelo menos falar para o Brasil, porque na madrugada da convenção do PSL decidiu não levar o príncipe como vice. Me ligou às 5 da manhã do aeroporto do Rio. Me pediu o celular do Levi Fidelix para poder ligar para o Mourão. Conta das fotos, Jair Bolsonaro. Nós queremos saber das fotos, dos dossiês que Bibiano tinha, tem que esclarecer tudo o que aconteceu com o golpe que tirou o príncipe Luiz Felipe da vice-presidência da república. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E aí Tchau. Tchau.